Mostrar nesse vídeo aqui de forma bem rápida e fácil para a gente chegar nesse resultado aqui. Primeira coisa que a gente faz é criar uma layer aqui de Channel Mixer, aí a gente vai trocar o modo dela aqui para Lightning. Vamos lá nos nossos canais de azul, deixa 0 e aqui 100 nos verdes, tá? Vai para os verdes, deixa 0 e 100 no azul. E aqui no canal de vermelho você pode fazer uma experimentação jogando o verde um pouquinho para cá, uns menos 5. E o azul uns mais 5, tá? Mais ou menos isso. Segundo passo, vamos criar aqui uma layer aqui de Ruiz Saturation, pega essa mãozinha, clica aqui nas folhas aqui, nesses tons verdes e dá uma acrescentada aqui na saturação. Você vai pegar esse aqui, vai jogar um pouco para o lado do azul e vai tirar um pouco dessa saturação. Próximo passo, Selective Color, vem aqui nos seus canais de vermelho, adiciona um pouquinho de amarelo nos seus canais de vermelho, tá? E tira um pouquinho de ciano, só para os vermelhos ficarem mais alaranjados. Vem aqui no canal de ciano, adiciona muito ciano, tira um pouco do amarelo e tira um pouco de magenta, tá? Ele vai ficar com um tom azul claro assim. Vem nos seus canais aqui de brancos, adiciona um pouco aqui, tira aliás um pouco de ciano nos brancos para a pele ficar com um brilho mais laranja, olha só, tá vendo? Você pode vir nos seus canais de neutros, tira um pouco do preto aqui para ele ficar mais fosco e adiciona um tanto do resto. Você pode até tirar um pouco de amarelo nas sombras, o verde vai ficar com esse tom bem azulado. Para fechar, você pode criar uma linha de curvas, dá uma puxadinha aqui para cima, uma puxadinha aqui para baixo, vai na área de sombra, puxa um pouquinho para baixo, vai na área de luz, puxa um pouquinho para cima, só para dar um contraste. Vem aqui nos canais de azul, puxa esse aqui um pouquinho para cima. E desejando, você pode vir aqui nos seus canais aqui de vermelho e tirar só um pouquinho a saturação, tá? Se você ficar vermelho demais. Basicamente é isso, tá feito aí o ajuste, dessa forma você transforma aí os verdes da sua imagem em tons bem azulados, bem bonitos, só. Agradeço demais, brigadão, valeu, sucesso. Se tiver achado útil, não esquece de deixar o joinha.